Daya, então quer dizer que agora você sentiu que é a coisa? Menina, agora eu senti. Senti uma coisa estranha, sabe? Um friozinho assim na barriga. Frio na barriga? Então esse beijo não prestou. Como assim não prestou? Por que você tá falando assim? Como que você sabe, hein? Amigas, beijo bom. É igual a ferro elétrico. Liga em cima e ele esquenta embaixo. Não corre!